Boa tarde, é com muita satisfação que damos continuidade aos trabalhos dessa mesa. Sem nos alongarmos muito pelo controle do horário, eu vou apresentar a professora Jamile, que fará uma importante palestra sobre a integração regional em tempos de crise, a solidariedade e a coesão. A professora doutora Jamile Bergamaschini Matadiz é coordenadora do Centro de Excelência Europeu, UFMG, faz parte da Cátedra Jean Monnet Direito, UFMG, professora na Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora da Rede de Pesquisa Integração Estado e Governança, faz parte do programa de professor visitante sênior no exterior, CAPES, 2020, junto ao Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Querida professora Jamile, todo o tempo para a sua apresentação, estamos aqui ansiosos por ouvir. Graças a todos, alunos e alunas, professores e professores, prazada Graciela, estou emocionada, essa é a palavra, de participar no Congresso Brasileiro de Direito Internacional, eu já até perdi as contas brasileiras 25º, 35º, porque o professor Wagner, como sempre, ele está aí no piorerismo do direito internacional no Brasil, nosso querido professor Wagner Brasileiro Brasileiro Brasileiro, com a qual nós temos uma parceria constante, então, pra mim é um prazer realmente, né, acho que está visível, então prazer pra mim estar aqui com vocês hoje, vou chamá-los de vocês, né, pra conversarmos um pouquinho sobre a questão da integração regional em tempos de crise, que é meu tema, né, de estudo já há alguns anos, né, não vou dizer quantos, pra não ficar assim, eu me comprometo, eu estou fazendo um compromisso pessoal, né, de não ultrapassar o tempo que me foi dado, inclusive eu pretendo falar um pouco menos, para escutá-los um pouco mais, né, realmente também preciso finalizar no horário, porque eu sei que tem outros colegas que virão depois de mim, até também já cumprimento nessa ocasião, mas quando nós entramos no tema, né, da integração regional em tempos de crise, em tempos de pandemia, é um tema que realmente desperta uma certa curiosidade, especialmente quando nós nos deparamos, não é, com a propagação de um vírus, né, a disseminação de um vírus que não conhece fronteiras, porque essa é a nossa realidade, né, atual, é um vírus, né, lamentavelmente, que não tem, vamos dizer assim, controle, né, fronteiriço que possa impedir a sua propagação. Então, eu gostaria primeiro de pontuar essa questão. E no caso específico da União Europeia, né, os desafios são ainda maiores, por quê? Porque se trata de um processo de integração que garante a livre circulação de pessoas, bens, né, capital e serviços, e diante desse cenário de crise, nós, né, de certo modo, nós, eu costumo dizer integracionistas, né, que é o meu caso, nós nos deparamos com um imenso desafio, né, um imenso desafio que acaba se transformando no que nós chamamos, né, na verdade, que nós acabamos analisando, né, chamamos de dividido em quatro tipos de crise, né, então a gente consegue observar a crise sanitária, a raiz da pandemia, né, ocasionando por uma pandemia que nós temos que enfatizar aqui de natureza, teoricamente para nós, né, não os epidemiologistas, mas para nós, né, imprevisível, né, nós não sabíamos que seria dessa magnitude, eu acredito que nem os epidemiologistas, né, tinham esse prognóstico, então a questão da incerteza imprevisibilidade, da insegurança, que a crise sanitária nos trouxe, né, do âmbito da União Europeia e também, né, do mundo, se desemboca, né, uma crise econômica, né, uma crise econômica gerada pela paralisação das atividades industriais econômicas, produtivas, uma crise política, que já vinha sendo, né, de certa forma gestada há anos, né, atrás, ela já vinha aparecendo no cenário europeu, estou sempre olhando em direção à União Europeia, e uma crise também jurídica, né, uma crise jurídica, porque eu dividi em quatro tipos de crises ou desafios, né, vamos falar de desafios, porque a crise fica muito, né, quatro tipos de desafios. O desafio sanitário, que a Europa, teoricamente, neste momento, tem sob um certo controle, né, os europeus já estão indo à praia, já estão saindo aos restaurantes, né, de repente, aparece um foco, eles controlam, mas ainda há, a pandemia está presente, né, ainda tem controle, tenha sido bastante severo, especialmente em determinados estados, membros da União Europeia, né, tem estados, membros hoje que não há mais, vamos dizer assim, informes, né, reports de casos semanais, que estão praticamente, vamos dizer assim, zerados, não vou dizer zerados, porque daqui a pouco aparece um brote, né, aparece um outro momento e não está zerado, mas está havendo certo controle, mas eu gostaria de assinalar uma questão importantíssima em relação a esse desafio sanitário. Quando a pandemia foi decretada em março de 2020, havia já um pedido de ajuda feito pelo Estado italiano, que não foi, vamos dizer assim, prontamente atendido pela União Europeia. A Itália, né, ela faz um apelo à União Europeia, dentro do mecanismo de proteção civil, e aí a cláusula de solidariedade, né, dizendo, por favor, União Europeia, eu preciso de equipamentos sanitários, eu preciso de médicos, enfim, né, eu preciso de uma ajuda a se falar. E a União Europeia, ela atua de forma lenta, vamos colocar assim, reativa, né, ela não responde, ela, né, começa a gerar uma discussão, mas ela fica um pouco assim, vamos dizer, paraísada, né, e o vírus acaba atingindo a Itália, como nós bem sabemos, enfim, né, de forma muito pesarosa, colocamos assim, né, acaba atingindo a Itália de forma muito severa. E a Itália, ela aponta essa reação tardia por parte da União Europeia, dizendo, né, a União Europeia faltou com o dever de solidariedade. A União Europeia não atendeu um pedido do Estado mesmo em relação, né, ao compartilhamento de recursos, vamos dizer assim, sanitários, né, de recursos médicos e hospitalares. É muito interessante, alunos, alunas, professores e professores, porque quando nós entramos na página da União Europeia em março, eu fiz essa pesquisa, inclusive vai sair agora um artigo escrito com outras duas professoras na Revista Opinião Jurídica, nós fizemos essa análise dia a dia, então nós fomos acompanhando o site da Comissão Europeia, no dia 16 de março, é quando a União Europeia dá a primeira declaração através da presidente da Comissão, né, Úrsula Van der Maier, já adotando medidas tímidas, mas já as primeiras medidas visando a contenção, né, do Covid-19. Mas não há, nesse momento ainda, uma resposta ao que a Itália havia solicitado no final de fevereiro. Então, essa resposta tardia, ela gera uma avalanche de críticas no âmbito da União Europeia, né, uma avalanche, especialmente dos italianos, dizendo, quando nós mais precisamos, a União Europeia não nos apoia. Com o desenrolar, né, dos acontecimentos e a disseminação ainda maior do vírus por toda a Europa, a própria presidente da Comissão Europeia, ela envia para o jornal La República, na Itália, um pedido de desculpas ao italiano, né, reconhecendo que realmente a União Europeia demorou, vamos dizer assim, né, teve uma reação tardia à crise sanitária que se instala a partir da decretação da pandemia. Mas, eu sempre gosto de pontuar, né, quando eu faço uma crítica, eu sempre gosto de pontuar, nós temos que sempre olhar, assim, o todo, a gente não pode, né, ficar só a parte que nos interessa. É realmente uma situação imprevisível, né, ninguém sabia, sabia, não é só a União Europeia, não sabia, ninguém sabia, né, até esse momento, né, havia uma uma grande incerteza em relação aos efeitos do vírus. E lá é que isso retira, vamos dizer assim, né, a obrigação da União Europeia de melhorar e aperfeiçoar os sistemas de solidariedade, né, que ela tem vários, mecanismos de proteção civil, não é isso. Mas nós também não podemos, né, dizer assim, não, porque tinha que ter feito aquilo e isso, a gente nem sabia o que que estava acontecendo. Então, a imprevisibilidade, ela, né, teve também a sua dimensão, ela tem uma dimensão importante nessa análise, né, mas ela mostra o quê? Que quando uma crise, quando há um acontecimento que afeta todos os Estados-membros ao mesmo tempo, a capacidade de resposta, né, foi, vamos dizer assim, deficitada, a capacidade de resposta foi lenta. Então, a primeira questão que eu queria dizer aí não é só uma crise sanitária é, né, né, o dever de solidariedade, mas também a imprevisibilidade em relação, né, à situação gerada pelo Covid-19. Em relação à crise econômica, a União Europeia, aí sim, ela tem, até porque ela tem competência exclusiva em matéria econômica, né, ela acaba adotando uma série de instrumentos, há uma certa coincidência temporal, porque o orçamento da União Europeia, ele começa este ano, né, ele vai ser previsto esse ano que vem, né, e também a União Europeia tem o seu plano plurianual, que nós chamamos perspectivas financeiras, o quadro plurianual financeiro, né, que, vamos dizer, é o planejamento dos gastos da União Europeia, coincide que esse planejamento, ele é feito a cada sete anos e o último ano dele era 2020. Então, a União Europeia, diante da crise, ela reformula toda a parte orçamentária, cria um grande programa, no âmbito do orçamento europeu, chamado Next Generation, né, e dentro desse programa de aproximadamente quatro patrilhões de euros, ela adota uma série de ajudas aos estados, por exemplo, para a folheto do emprego, né, o programa SURE, para auxiliar as pequenas e médias empresas, então aí a reação já é um pouco mais rápida, mas nós estamos falando também de junho de 2020, então, né, o tempo já acomodou, as circunstâncias já estão acomodadas. Em relação à crise política, obviamente que os chamados euroseticistas, né, os críticos à União Europeia, eles aproveitam esse momento para dizer, olha como é que não funciona, né, olha os interesses dos grandes estados e menos em relação aos pequenos, olha como a União Europeia não ajuda, porque na verdade a União Europeia é ir, né, então começa a surgir também aí, ressurgir as críticas que já vêm aparecendo aí nos últimos anos em relação ao papel da União Europeia, né, especificamente no que tange, né, a participação da sociedade civil, especialmente no que tange a correção das assimetrias entre os estados, né, entre os estados considerados mais envolvidos, menos envolvidos, menores, maiores, enfim, né, então essa crise política, ela, de certa forma, né, a gente viu, né, nos jornais aí, a briga da Holanda, né, que não queria adotar os coronavondes com Portugal, houve até troca de palavras assim um pouco não muito amáveis entre os, né, os chefes do Estado e governo, e finalmente uma crise que acaba sendo jurídica também, né, jurídica porque demanda, né, uma resposta regulatória por parte da União Europeia, se a gente entrar hoje na página da, de todas as instituições da União Europeia, do conselho da condição, há uma série de propostas legislativas, né, postas em cima da mesa, para auxiliar, né, para contornar todas as questões relativas ao Covid-19, tanto econômicas, como jurídicas, como políticas. E para terminar, né, porque eu disse que eu ia, né, ficar dentro do meu tempo, uma questão muito importante que todos aí que estão participando tem que ter em mente, que é a Europa, quando ela faz todos esses programas de ajuda, quando ela, então, assume, né, vamos dizer assim, o Lênin, né, quando ela vai, assume o seu papel de capitã do time, ela determina que a reconstrução da economia europeia se dará com base na sustentabilidade, que é o pacto tecnológico, o Green Deal, que ela já estava, né, vamos dizer assim, de certa forma, analisando, foi lançado em dezembro de 2020, que ela, ela diz, né, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da comissão, quando ela lança Next Generation, ela diz, nós vamos aproveitar neste momento de reconstrução da economia europeia, para que seja a economia mais sustentável do mundo. E nós propomos, por exemplo, só um exemplo, no âmbito da mudança climática, do tema, né, de alteração climática, nós propomos a neutralidade climática, de forma a zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Há uma proposta de regulamento europeu sendo discutida em relação à neutralidade climática. Então, eu gostaria de deixar aqui essas breves reflexões, né, o tempo é muito breve, até também para poder escutar um pouco, né, interagir um pouco com eventuais perguntas ou comentários que sejam feitos aí pelos nossos participantes, e aproveitar para agradecer e parabenizar toda a equipe aí, né, responsável pelo Congresso, na figura do professor Wagner Menezes. Muito obrigada. Parabéns, professora Janine. É sempre bom ouvir quem traz uma mensagem com entusiasmo. Esse seu entusiasmo serve para os jovens, as jovens que nos ouvem, se motivarem à pesquisa, ao estudo, desses temas que são tão interessantes. E, com isso tudo, a gente percebe o quanto o direito internacional faz parte do nosso cotidiano. Aqui, pelo chat, não tem nenhuma pergunta específica. Tem o destaque da saudação da nossa querida professora Vera Vieira Rodrigues Vigidato. E eu vou fazer aqui a sua palestra, a sua exposição, e eu, então, vou fazer uma pequena ponderação aqui, com muita cautela com o horário, né, que a professora traz essa cautela também com a questão da imprevisibilidade, né, chama atenção do quanto, né, os estados foram tomados de surpresa por essa questão pandêmica. De qualquer forma, nós sabemos que há regulamentos, né, normativas regulatórias dessa questão sanitária, que a saúde global vem sendo pensada há séculos, inclusive, mas que a partir de 2016, com toda aquela questão do ebola, isso foi muito falado pelo direito internacional sanitário. Aí eu gostaria que a senhora considerasse algo, o cintamente, o desafio, e também a pergunta da Maria, aqui no chat, que ela traz, professora Janine, comparando a corona crise, adorei a metáfora, com a crise de revidiar, de 2015, quais delas tu achas que a solidariedade foi mais ou melhor empregada? Na palavra da Maria. Então, o desafio três minutinhos. Então, a resposta, a União Europeia, em termos sanitários de hoje, ela não só acompanha a normativa, né, da claração internacional, mas ela tem também várias especificidades, né, é bom contar que a União Europeia não tem competência em matéria de saúde, e isso foi uma válvula de escato para dizer, ah, eu demorei, porque na verdade eu tinha que ter, né, mas isso é uma conversa que a gente pode ter depois, né, em três minutos eu não consigo dizer como que não é bem assim, né, não é dessa forma, mas a União Europeia tem uma vasta geração em matéria sanitária, de segurança alimentar, de saúde, dos transgênicos, por exemplo, que muitas vezes é até mais, vamos dizer assim, incisiva, que é a geração internacional, né, isso aí sem sobra de dúvida. E em relação ao que a Maria perguntou, eu digo que a União Europeia vive em crise, ela é uma constante crise, né, eu falo que ela é uma eletrocardiograma cheia de emoções, ela sobe e desce. Olha, a gente teve a crise econômica de 2008, crise, né, que quase destruiu aí a economia da zona euro, a gente teve a crise dos refugiados, e no caso do Covid, eu realmente, assim, o caso dos refugiados é um pouco mais complexo, né, porque foi ao longo do tempo, assim, e havia já uma certa sinalização de que a situação não estava tendente que a gente tinha aqui, os refugiados, né, com você para a Europa, havia toda uma análise, informação em relação a essa questão. No caso do Covid, realmente, né, professora Grazella, eu acho que ficou muito, né, assim, eu vou dizer que eu sou testemunha, eu estava na Europa no momento, eu poderia, né, porque eu estava lá em Lisboa, com a professora visitante, e é como se a gente visse um tsunami, né, você olha assim e fala, não, mas o que está acontecendo? No dia que decretou o Pandemix, não me parou a memória, foi 14 de março, eu estava numa reunião em Heidelberg, eu viajei no meio da pandemia, assim, por quê? Porque toda a gente falava de Covid, e a gente andava e falava de Covid, isso, né, então, é uma imprevisibilidade que, no caso dos refugiados, por exemplo, nós todos sentem que não havia para a gente lidar, mas ali foi ao longo do tempo, né, a multidária de 2014 começou uma onda, 2015, até um pouco antes, né, se a gente olhar, a União Europeia viu, né, isso, há uma análise dentro da política exterior de segurança comum, que mostra que a União Europeia sabia da possibilidade de que, né, houvesse um... Ô, professor, eu vou pedir mil desculpas, a senhora engrandece o evento, agradeço em nome de todo o comitê científico, mas a gente tem que entregar a sala... Tá ótimo. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, Grazela, pode me mandar por e-mail, né, a organização tem aí meu e-mail, e será um prazer, em nome do Centro de Excelência Europeia da UFMG, responder, tá bom? Perfeito, parabéns, professora, muito obrigada. Muito obrigada, e ótimo evento aí para vocês, viu? Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. 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 Boa tarde a todos e todas.